...na Benjabur! Boa noite, Benjafrã! Vem a comunidade! Tudo rosteiro, gostei dos outros propostos! Vamos lá! Benjafrã de Lápolis! Vem a comunidade! Vem a bateria! É pura energia, hein? É pura energia! Vamora, minha rapaziada! Com culpa d'água, já fiz o meu amor E eu estou aqui A rua bateu, de todos os santos E todos os santas Eternamente o meu amor Com culpa d'água, já fiz o meu amor E eu estou aqui A rua bateu, de todos os santos E todos os santas Eternamente o meu amor Eu estou aqui Eu estou aqui A rua do povo da impunsa O meu poder de sofrerão E o meu amor Eu estou aqui Eu estou aqui A rua do povo da impunsa E a rua do povo da impunsa E o meu amor E a rua do povo da impunsa 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 Me vai dar um dia cheiro Sigo no chileiro Sigo no colchão Como anda muito Na nossa senhora O show A senhora é a mesma profissão Mas isso é um pouco Vou prazer Me vai dar um dia cheiro Desde bem Que não me queira mal O geniozinho O genio genial Virei louco novo Escrino novo Virei tão longe Em busca da perfeição O vício da canção E a união É só que brinca O mal Virei louco na nação Virei louco fora Mãe com bela jurir Hoje o demitivo E a luta não tem fim Foi muito a fim O campo no fim Usar os golejados Que saudade O campo forte Na comunidade Eu nunca vi igual O bom O que eu sou Nunca acabou Ocupa O abençoamento O abençoamento O que eu sou E a luz E a luz O abençoamento O abençoamento O abençoamento Amém. 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 Amém.